Chegou a hora da sua participação aqui no SP Record, eu quadro você no SP. A gente volta a conversar então ao vivo com o Rafael Pasquim. Quais são os destaques de hoje, Pasquim? Vamos começar bem a segunda-feira. Vamos lá. Flávia, a gente começa o você no SP com a cachorrinha surfista. Essa aí é a Mila. A Mila aproveitou o final de semana de sol para curtir umas ondas aí na piscina de casa. Quem está com a Mila na água é o Edson. Ele está ali só dando o apoio para a Mila poder curtir em cima da prancha. Quem fez esse vídeo foi a Adriana, a esposa do Edson. Eles disseram que a Mila adora essa brincadeira. A família é de Taquaritinga. A próxima participação veio de Sertãozinho. Essa é a Heloísa, de seis anos, e os parceiros dela, o Mindoim e o Paçoca. A diversão aí é garantida. Agora, nas férias escolares, eles vão brincar bastante juntos. Na casa da Adriana, aqui em Ribeirão Preto, a menina Liz, de oito anos, até tenta estudar para aula de música. Mas aí, a Ceci e o Tom não estão facilitando a vida dela. Vamos ouvir o que ela disse aí nesse vídeo que mandou para a gente? Eu estava lá. Eu estava lá, tranquila, fazendo minha aula de música, tocando meu teclado ali. E lá veio esses dois. Como que se faz aula desse jeito? Ei, Liz, não tem jeito, hein? Essa dupla aí está te atrapalhando mesmo. Agora tem o cachorrinho Snoopy, que está dando um show de disposição. Ele passou horas brincando e pulando aí para conseguir pegar a corda que foi amarrada na árvore. Foi a Rita de Franca que gravou e mandou o vídeo aí para a gente. Publique seus vídeos nas redes sociais em modo público. Marque a nossa hashtag Você no SP. Se você não tem rede social, pode mandar seu vídeo aqui para o WhatsApp da Record TV. O número é o 16993054405. É importante você dizer o seu nome, o nome também de quem aparece no vídeo. E não se esqueça de dizer qual é a sua cidade. E para você rever essas participações, é só acessar o YouTube. Lá na ferramenta de busca, você digita Você no SP. O endereço completo também aparece aí no seu vídeo. Chico, Flávia. Obrigada, Pasquim. Até amanhã. Até amanhã.